Por que gosto de você? Se a outra já pertenço E se tento esquecê-la Ainda mais em você penso Como que pode a gente Por alguém se apaixonar E sabendo que somente De uma pode gostar O teu rosto adorado Não me sai do pensamento É impossível o nosso amor Ao saber disso lamento Gosto de você, não nego Também me ama, eu sei E embora sou casado Eu sempre lhe amarei Vou sair de sua vida Pondo em tudo um fim Vemos tão tarde se amar Infelizmente é assim Suportar a sua ausência Deus meu como é terrível Adeus pra sempre, ó querida Nosso amor é impossível Para sempre Amém Amém.